Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo muito legal pra vocês Uma resenha de base Que eu estou amando no momento Mas primeiro eu tenho que falar pra vocês Eu quero saber se vocês estão achando a imagem do vídeo melhor Gente, troquei de câmera Sim, troquei de câmera Primeira meta de 2016 Concluída Eu tinha essa meta pra 2016 que era trocar de câmera Comprar uma câmera nova E eu já consegui, gente, na primeira semana de janeiro Eu já consegui isso, graças a Deus E graças a vocês também que me ajudaram lá no Facebook Compartilhando a venda de algumas coisas que eu estava vendendo Muito obrigada a todo mundo Consegui vender tudo pra comprar essa nova Então, pra quem quiser saber, é a Canon T5i, tá bom? E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando sobre ela Não sei falar nada muito técnico Mas posso falar onde eu comprei O que eu vi de diferença da minha antiga pra essa Falar um pouquinho da minha antiga Que era uma Sony Nex F3 Enfim, se vocês quiserem, eu posso fazer esse vídeo Deixa o joinha nesse vídeo e deixa o comentário aqui embaixo Pra eu saber se vocês querem, tá bom? Mas vamos ao foco do vídeo, Juliana Não se dispersa, não se dispersa Vamos falar hoje sobre a base, gente, da Vult A base de efeito líquido mate Que eu não sei por que eu não conhecia essa base antes, gente Todo mundo falava dela Oi Todo mundo me indicava ela E eu acabava deixando pra lá Não que eu não acreditava Mas falava, ah, deve ser uma base, assim, boa, normal, né? Depois eu compro, depois eu compro Tem outras bases aí Mas, gente, essa base é incrível Ela bate todas as que eu tenho e que eu comprei fora Eu não tenho nenhuma base muito, muito cara Então eu gosto de comprar bases baratas e que dão certo Então eu comprei algumas fora, mas, assim, de farmácia E gosto muito Mas, gente, posso falar que essa daqui bateu todas as que eu tenho, tá? Se você quer saber Então eu vou mostrar aplicando o que eu achei dela E vou fazer uma linha do tempo Quando eu aplico até a noite Pra vocês verem como que ela dura na pele Mas eu quero falar sobre algumas coisas Ela é uma base que vem com 26ml, quase 30ml Que é a quantidade normal das bases por aí Então é uma quantidade super ok Eu paguei nela R$35,90 Não achei barato Porque eu sei que tem mais barato por aí Mas foi aquela coisa de, tipo Ah, meu Deus, a base Vou levar agora, senão não levo nunca mais, sabe? Então eu não me arrependi Pelo benefício dela Ela é muito barata Mas eu tenho certeza que eu vou achar mais barato em outras lojas E a minha cor é a Beige 3 E dá certinho pra esse tom tálido Que eu tô agora Ela é uma base de efeito mate Mas, na minha opinião, ela não é totalmente mate Totalmente opaca Ela tem uma coisa meio acetinada Que deixa, na verdade, um glow bonito Ela deixa como se fosse a sua pele de verdade Só que um pouco melhor Então ela não fica aquele reboco totalmente mate Se você gosta de uma base totalmente mate Seca Eu acho que essa aqui não é muito pra você Mas eu acho que você vai gostar dela Porque ela deixa o vício bonito E ela não fica pegajosa, tá? Ela seca instantaneamente Ela diz aqui que é pra peles mistas a oleosas Eu acho que realmente com uma pele mais seca Aquela que chega até a descamar Não é muito legal Ela tem uma duração muito boa Mas isso vocês vão ver ao longo do vídeo Eu tô gravando esse vídeo agora à tarde Vamos ver até a noite como ela se comporta Vamos pra aplicação Que eu acho que melhor do que palavras São as imagens que vem a seguir Então vamos lá, gente Nossa resenha hoje dessa base incrível Então eu vou aplicar junto com vocês Então é essa daqui E a minha cor é a Beige 3, tá? Vou aplicar com o pincelzinho Kabuki Porque é como eu normalmente aplico a minha base Eu vario entre o pincelzinho Kabuki E a esponja da Real Techniques, tá? Mas como eu tô usando mais o pincel Eu vou usar o pincel Então, gente Eu gosto de aplicar uma quantidade assim, ó Pro rosto todo Pra uma cobertura mais ou menos leve Ela até que cobre bem legal Então eu vou aplicar metade do rosto E depois a outra metade com vocês, tá? Então, ó Eu gosto de fazer pontinhos Vocês podem ver que ela tá muito parecida Com a minha cor de pele Então a Beige 3 é perfeita Pra esse tom branco que eu tô agora Então eu vou aplicar É muito importante aplicar base, gente Não só essa como qualquer uma Se você tiver esse pincelzinho Apertando contra a pele Não esfregando Que só é levar base pra lá Base pra cá Base pra lá Base pra cá Tá? Então eu começo sempre do meio Eu vou apertando contra a pele Dá até meio que um vídeo De como aplicar base também Isso daqui E eu vou fazendo movimentos de arrastar Ó, vocês podem ver que eu tinha uma manchinha aqui Que eu tô com uma alergia Já tampou E aí eu vou puxando pra fora, entendeu? Pra fora e meio que pra baixo Por quê? Por causa dos pelinhos que a gente tem no rosto Então se você ficar puxando muito pra cima Os pelinhos vão ficar tudo doloriçados Vai ficar muito esquisito Então eu gosto de aplicar De dentro pra fora E já meio que pra baixo O que sobra no pincel Eu aplico aqui No meu pescoço E aí aqui no meio No meio não Na testa Na testa não tem muitos problemas Então eu nem costumo colocar muita base na minha testa Coloco na minha orelha Eu tô com mania de falar Falar orelha, gente É olheira, né? Oi E também aqui na pálpebra Acho que vocês vão conseguir ver melhor agora Fechar um pouquinho a janela Que tava entrando uma luz aqui Vocês podem ver que ela Deixa o tom da pele muito, muito, muito Muito uniforme Só que eu acho que ele é mais exagerado Aqui na aplicação Eu vou pegar um pouquinho mais de base Porque esse tanto que eu coloquei não vai dar Então eu vou passar aqui Pego sempre o restinho que tem na mão Que sou dessas Essa base é muito incrível E uma coisa muito interessante Que eu percebi nessa base É que eu não preciso usar pó com ela, gente E em todas as bases que eu tenho Eu sempre uso pó E com essa base, gente Eu não preciso de pó Eu tô dando um tempinho aqui Enquanto eu falo com vocês Pra vocês poderem ver Que ela seca na pele Não sei se vai dar pra ver aí Não fica grudenta Não fica pegajosa Mas ela não fica tão seca Quanto a da Mary Kay, por exemplo A Time Wise e Matte da Mary Kay Que ela fica super, super seca Também é super bonita na pele Mas essa é uma coisa mais acetinada Ela é matte Mas eu consigo ter ainda Um viço de pele Não fica aquela coisa reboco esquisita Não sei se eu tô conseguindo saber explicar Então assim, basicamente Ela tem uma cobertura muito ótima Se você aplicar umas duas camadas Você fica com uma cobertura completa Se você aplicar pouquinho Que nem eu apliquei agora Fica de leve a média Então fica perfeito Pra você usar no dia a dia Porque ela não é uma base pesada Aquela base que mesmo que você passe pouquinho Fica esquisita Marca nas linhas Ela não marca, gente Ó, já secou, gente Não tá nada grudenta A minha pele A minha pele tá com textura de pele Não tá com textura de base Eu duvido que você aí Não tenha testado essa base Mas caso você não tenha usado ainda Pode comprar Que ela é incrível Incrível Juliana, eu não tenho nenhuma base Por qual começar Por essa Eu vou terminar de fazer minha maquiagem agora Vou passar só um corretivo Porque como vocês podem ver Ela não cobre totalmente a minha olheira Porque eu tenho olheiras muito, muito, muito profundas Então eu vou passar um corretivo Vou passar um bronzerzinho Rímel E vou passar um batom Só pra completar a maquiagem E eu já volto Pra gente poder fazer o teste do dia inteiro Com essa base, tá? Então já já volto Prontinho, gente Usei o corretivo Fit Me da Maybelline O corretivo iluminador da Contem o Grama Passei o bronzer da Make B do Boticário De uma coleção antiga Pra selar o corretivo nos olhos Usei esse pó amarelinho da Contem o Grama também Rímel Esse lindo Que deixa os cílios maravilhoso É o Maximizer Lashes da Eudora E batom Eu tô usando o Siren Matte Da Paula Pra Feministas Da T-Blogs Agora, gente É 1h13 da tarde Eu volto daqui Umas duas, três horas Mais ou menos Acho que tá bom E à noite Quando eu for retirar a maquiagem Pra gente ver O quanto que ela durou Hoje tá um dia friozinho lá fora Meio chuvoso Mas aqui dentro de casa Eu tô com bastante calor Então a gente se vê daqui Umas horas Gente, eu tô aqui agora Em outra posição Porque eu tô gravando mais vídeos Então eu troquei de posição, né? Então eu quero mostrar pra vocês Qual a situação atual da base Vocês poderem ver? Ó, tá bem oleosa a minha testa Mas a minha testa sempre fica bem oleosa O restante aqui é iluminador Que eu passei Saiu um pouco aqui ao redor do meu nariz Ó, tá avermelhadinho aqui Porque eu a suei Eu tenho alergia Vocês sabem Tá sim, gente Um pouquinho aparente A orelha de perto Porque eu passei Um corretivo mais suave, tá? Porque a gente tá um pouquinho oleoso Mas pouquíssima coisa Mais a testa mesmo Agora é 3h42 Então eu só vou vir falar com vocês agora A noite, tá? Que aí a gente já vê o resultado final Vou pegar um papel higiênico mesmo Só vou dar apertadinhas, tá, gente? Quando for assim você não esfrega E aí eu vou passar um pozinho translúcido Que é o da Vult mesmo Tenho gostado muito Vou pegar um pouquinho Um pouquinho assim Tirar o excesso E passar Tô vendo no visor ali Com o meu espelho E passar aqui ao redor Eu não vou retocar Aqui no meu nariz, tá? Dá pra ver aí Que agora a testa ficou bem matificada Agora sim Então eu volto mais a noite com vocês Bom, gente, voltei então Agora são... Cadê? 6h30 Dá pra ver aí? 18h30 Ou seja, já passaram mais 3h E a base está assim Ó, gente Aí não tá tão oleoso Quanto na primeira vez Aqui é iluminador Muito belo, por sinal O corretivo já acumulou todo E aqui vermelhinho Porque eu acuei o nariz Como eu falei pra vocês Então, ó Não ficou tão crítica A situação como ficou antes Nosso teste está... Deu pra ouvir isso? Então o nosso teste da base Foi concluído E essa base está aprovadíssima Onde vende, Juliana? Perfumaria? Algumas farmácias vendem No estandezinho da Vult? Base aprovada Gente, então esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Vocês sabem que a Vult me envia as novidades Mas essa aqui eu comprei com o meu dinheiro E, gente, valeu cada centavo E eu vou comprar uma cor mais escura Pra quando eu tiver mais bronzeada Com certeza Então se você gostou desse vídeo Se você gosta da base da Vult Você já usa ela há um bom tempo Dá um joinha pra mim nesse vídeo E comenta aqui embaixo Pra eu saber Que você já usa essa base incrível e maravilhosa E o que você acha dela Não se esquece também De se inscrever no canal É só você clicar no botãozinho Que tem aqui embaixo Ou esse aqui Que vai aparecer aqui agora Muito obrigada por ter assistido Um beijo E a gente se vê no próximo vídeo Tchau